Mesmo com o fim da greve dos caminhoneiros e começo da normalização do abastecimento nos postos de combustíveis no Rio Grande do Sul, as universidades anunciam a retomada das atividades acadêmicas a partir de segunda-feira. A determinação vale para os quatro campos da Universidade Federal de Santa Maria. Estudantes, professores e funcionários da UFSM de Palmeira das Missões, Frederico Visfalem, Cachoeira do Sul e Santa Maria, segundo a reitoria, devem ficar atentos porque uma nova suspensão das atividades pode ser necessária. O mesmo acontece na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. Todas as atividades estão suspensas desde segunda-feira e com previsão de retomada na próxima, dia 4 de junho. Realidade das 24 unidades da UERGS. Por isso, o calendário será prorrogado por uma semana. Não é diferente na Universidade Luterana do Brasil, Campus Cachoeira do Sul. Aulas continuam suspensas e previsão de normalização a partir de segunda-feira, quando professores, estudantes e funcionários, segundo previsão, poderão se deslocar normalmente. Aulas continuam suspensas e previsão de normalização a partir da UFSM de Palmeira 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 da UFSM. Tchau.